Por Estrada Sertaneja, louca de saudade. Não ouça mais, se um perfume me recorda, troque de marca, não use mais. Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te conveni. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração. Se algum lugar me lembrar, troque de roda, não passe lá. Se um filme me recorda, troque o canal, é só desligar. Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te conveni. Mas se o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar, louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai poder trocar. Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai poder trocar. Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração. Eu quero ver então, se vai poder trocar de saudade. Acima! Acima! Acima!